Música As árvores são um importante patrimônio ambiental para qualquer cidade. São elas que garantem o diálogo entre o espaço urbano e a natureza. Em Canela todo mundo sabe que tem muita natureza. Na nossa casa mesmo tem muitas árvores e atrás uma área verde. Então a gente tem contato diariamente com tucanos, com gralha azul, bugios. Os bichos do mato estão sempre em roda. O quarto das crianças dá de frente para um mato onde eles estão sempre em contato com a natureza. Então para nós é um fator muito importante. A gente poder observar os líquens nas árvores e ver que ali o ar é muito puro, é muito bom. Então para mim é fundamental. As árvores amenizam temperaturas e tornam o ambiente mais confortável. Toledo é uma cidade que tem bastante parques. É uma cidade bem verde, temos lagos, várias praças. Em todos os bairros temos praças. Cidade bem legal. Bem legal para passear, para final de semana, tomar um chimarrão. Bem bacana. É importante essa relação com o meio ambiente? Com certeza, né? Ainda mais nessa correria que a gente vive do trabalho, do dia a dia. Você poder dar uma descansada no parque, dar uma respirada, uma relaxada é muito bom. Uma cidade arborizada é também um convite para uma vida mais saudável. É fundamental. É muito bom para a saúde. A atividade física reforça a pessoa. E sem umas praças enormes, a pessoa não existe. Em termos arquitetônicos, a vegetação é um elemento importante para o planejamento urbanístico. Qual o papel das árvores no contexto urbanístico de uma cidade? Se a gente pegar a questão arquitetonicamente falando e a gente pensar que a arquitetura trata em três sentidos. A função, a beleza, a estética e a questão estrutural, vamos dizer assim, que é a árvore e a arborização e a vegetação tratam com a cidade na sua relação com esses três aspectos. Se relacionam com esses três aspectos, como por exemplo, a questão do aspecto estético, é uma questão de, claro, tudo é questão de gosto, mas tem uma relação muito grande até com aspectos psicológicos, do bem-estar das pessoas, da qualidade de vida mais propriamente dita. Do aspecto funcional, ela tem uma importância fundamental para a questão de controle térmico, sombreamento, claro que a pessoa sente mais, mas tem no macro, na escala urbana, uma importância para a redução de temperatura no ambiente urbano, que é muito, o concreto, ele absorve, todos os materiais são absorventes e depois devolvem aquele calor e as árvores, não, elas trocam o calor. E com isso elas absorvem e conseguem reduzir a temperatura. Do aspecto estrutural, vamos dizer assim, da cidade, muitas vezes tu pode usar a vegetação, por exemplo, para conter uma encosta, para evitar, por exemplo, tu ter um bom índice de permeabilidade do solo, pode ser um determinante para evitar situações graves de alagamento, por exemplo, no ambiente urbano. E uma cidade que tem um projeto urbanístico, que valor ela tem mais que uma outra que não tenha esse? Bom, a gente tem na própria Constituição o direito, um direito último, na Constituição de 88, que é o direito à cidade sustentável. E se nós falarmos de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, a questão de uma cidade saudável é fundamental. Então nós temos a questão, por exemplo, de uma cidade bem arborizada, uma cidade que está reduzindo, por exemplo, a carga de contaminação de poluentes no ar. Isso é fundamental. A capital gaúcha é uma das metrópoles mais arborizadas do país. Uma das suas marcas registradas são as ruas transformadas em túneis verdes. Na contagem oficial da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, existem mais de 1 milhão e 300 mil árvores nas vias públicas de Porto Alegre. Secretário, então como a ESMAM media essa relação dos cidadãos aqui de Porto Alegre com a sua vegetação urbana, com as suas árvores? Nós temos todo o cuidado. Então tem o regramento, tem o plano diretor de arborização urbana que dá as regras. O afastamento do meio fio, o afastamento da boca de lobo, o afastamento da rede elétrica, plantar as espécies de porte muito grande embaixo de uma rede elétrica, que possivelmente logo em seguida, 5, 6 anos depois estará dando problemas, entra em conflito ou com a tubulação existente naquela via ou com a rede de energia que... Ainda nós temos uma rede de energia aérea que muitas vezes não dá aquele suporte melhor, que é aquela de fios mais próximos, e que causa menos problemas na questão da arborização da cidade. As regras do plano diretor são guia para as políticas adotadas pela Secretaria, mas também precisam ser seguidas por empresas e moradores da capital. Dessa forma, tenta-se evitar a repetição de erros cometidos há anos e que acabam fazendo das árvores um problema. No passado foram plantadas algumas árvores que eu diria inadequadas para os espaços hoje existentes. Nós temos, se eu citar a nonoa e cavalhada ali, onde o canteiro central no passado era mais largo, e ali foi plantado guapuruvus, uma árvore grande, de porte muito grande, e depois, com o passar dos anos, o canteiro central foi estreitado e hoje elas estão com raízes muito expostas. Vai levar tempo até que isso se harmonize? Sim, leva algum tempo. Por isso, as espécies, os técnicos têm buscado espécies mais adequadas para fazer esse plantio. E nós estamos fazendo o plantio. Nós estamos com um programa aqui de 3 mil mudas a serem plantadas. Está se fazendo esse plantio. E por isso a gente até solicita à população que preservem essas mudas novas para que a gente tenha no futuro a reposição daquilo que foi danificado durante o Vendaval de Janeiro. O Vendaval, de mais de 120 quilômetros por hora, que atingiu Porto Alegre em 29 de janeiro, danificou mais de 2 mil árvores. O plano de replantio de mudas inclui ruas e também parques e praças. A manutenção destes espaços é fundamental para preservar o patrimônio ambiental da cidade e garantir o bem-estar da população. Um espaço público de qualidade convida as pessoas para estarem ali. Então, claro, não necessariamente vai estar relacionado com a arborização. A gente conhece exemplos no Brasil, Porto Alegre, no mundo de praças secas que a gente chama e que são convidativas. Mas é claro que, por exemplo, agora nós vamos começar a primavera, vem o verão, a gente tem uma situação em que todo mundo quer uma sombra. Então ela acaba convidando e aglomerando aquelas pessoas debaixo da sombra. E junto aos gramados, ninguém senta. Se tiver um gramado ou um outro tipo de piso, a pessoa vai preferir sentar na grama. Então essa relação com a vegetação é algo que, para as pessoas que vivem no meio ambiente urbano, é um refúgio. É um espaço também de contemplação, esse espaço de praças e parques, em que as pessoas vão lá para usufruir esses espaços. Tem espaço de sombreamento, insolação. Por isso que não dá para a população, em geral, sair plantando. Porque tudo tem um planejamento, não dá para nós colocarmos árvores inadequadas e retirar essas áreas de insolação que a própria praça ou parque tem que dispor. Hoje, a capital conta com 617 praças e 8 parques urbanos. A maior parte deles está concentrada em áreas centrais. Nas regiões mais distantes, o estoque de vegetação se localiza nas áreas rurais e em 4 unidades de conservação. O crescimento da cidade sobre estas áreas preocupa. E qual a política da Secretaria no que se refere à arborização em regiões periféricas? A partir de 2015, com a legislação nova, nós mudamos a política da ESMAM em termos de compensação vegetal. Hoje, a compensação vegetal se destina à aquisição de áreas para ampliação das reservas. Então, nós temos 4 unidades de conservações, a reserva do Lamia, o Parque Santilero, o Morro do Osso e uma reserva ali no São Pedro, que também nós precisamos ampliar essas reservas. Então, a finalidade da compensação vegetal busca a aquisição de áreas para ampliar essas reservas, essas unidades de conservação. E o plantio está sendo feito pela ESMAM. O que a gente tem visto em Porto Alegre e outras cidades é que não se acompanha projetos, por exemplo, de expansão urbana. Eles acabam conflituando, claro, com aquela vegetação existente. Aquilo é cortado e não se vê um projeto de paisagismo que contemple uma vegetação adequada e que beneficie tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista também dessa função que a vegetação serve, é um serviço, ela presta um serviço ambiental. Isso é um termo técnico, ela presta um serviço ambiental, o que é fundamental. Por exemplo, a gente está aqui no parque e a gente ouve os pássaros. Os pássaros não estariam aqui se não fossem as árvores. Então, você tem um planejamento e um plano, pensando, por exemplo, interligando os principais parques e praças, parques ambientais, ou seja, unidades de conservação, e pensar num plano onde a própria ave fauna, sobretudo, possa transitar pela cidade e trocar, quer dizer, então, tu ter, por exemplo, uma ligação entre unidades de conservação pode significar que tu não tenha espécies, por exemplo, de pássaros se reproduzindo entre si e ter uma variedade genética maior. Então, é um serviço ambiental que está muito além até da escala urbana. Um serviço importante que traz resultados para todos. Efeitos que todos sentimos e que, muitas vezes, não há palavras que expressem. E a importância das árvores, assim, na vida da gente, na tua vida especialmente? Tudo é vida também, né? A árvore é vida. Não é ser humano, mas é vida igual também, né? Acho que é uma coisa muito boa. A natureza não tem explicação para a natureza. A natureza não tem explicação para a natureza.